Muito foi, muito amado, eu te amo, meu rei e salvador, eu te amo Seus olhos são como pedras preciosas guiando pra mim Seus olhos são como pedras, eu te amo Seus olhos são como pedras Seus olhos são como pedras, eu te amo Seus olhos são como pedras, eu te amo, 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 eu te amo Amém. Oh, 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 oh Milhares, milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares, milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares, milhares Milhares, milhares Milhares, milhares Aplausos 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 Jesus, ah, 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 ah. Jesus, ah, 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 ah. Amém. O Senhor é digno de todas as coisas. Digno de todas as coisas. Tu és o mais amável. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro de todas as coisas. Tudo que existe, existe por um propósito. Dar glória a Deus. Dar honra e glória a Deus. Todas as nações te pertencem. O Senhor Jesus derrama sobre nós. A sua majestade hoje. Abra os nossos olhos para ver a sua beleza. Abra os nossos olhos para ver a sua glória nessa noite. Abra os nossos olhos para entender a sua glória nessa noite, Jesus. Agora mesmo que os olhos comecem a ser abertos. Agora mesmo, Senhor. Sabedoria e revelação para o pleno conhecimento. Mais, 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 mais nos alimente com fome nessa noite nos alimente com sede nessa noite mais mais coloque sua mão no coração junto comigo diga assim Senhor Jesus mude a minha vida eu nunca mais quero ser o mesmo em teu nome amém e amém você pode aplaudir Jesus você pode se assentar se você quiser quantos aqui estão apaixonados por Jesus quantos aqui tem fome por Jesus amém amém estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa cidade tão amada por Jesus eu amo Maringá obrigado aos pastores da igreja aos líderes por ter estendido o convite eu acredito que quando nós estamos em reuniões como essa nós precisamos entender que nós não estamos falando para uma igreja apenas mas nós estamos falando para uma cidade e para uma região amém então o meu intuito aqui hoje é ministrar extra local e não apenas localmente amém eu queria só antes da gente continuar eu queria saber quem não é dessa igreja levanta a mão seja muito bem vindo vamos aplaudir os visitantes amém esse é o motivo pelo qual enquanto eu prego você não pode levar nada do que eu estou pregando para o local apenas você precisa entender o extra local amém porque muitas vezes a gente está exortando parece que a gente está exortando a igreja local mas nós estamos falando com a igreja geral amém amém vocês estão felizes ainda eu me apresentei meu nome é Alessandro eu tenho 27 anos sou pastor de uma igreja chamada Igreja One quem conhece uma igreja a gente está ficando famosinho amém eu implantei a primeira igreja em São Paulo depois Rio de Janeiro e estou terminando meu processo de implantação lá em Juiz de Fora Minas Gerais eu sou mineiro do sul de Minas uma cidade chamada Itajubá 100 mil habitantes mais ou menos eu tenho duas filhas e uma esposa só graças a Deus e é um pouco sobre mim amém gente eu quero só dar alguns avisos para vocês a gente trouxe um material lá quando eu mostrar as coisas vocês gritam tá bom só para fingir que isso eu não sei quantos conhecem os meus livros alguém aqui já leu um dos meus livros olha aí temos duas pessoas glória a Deus gente nós temos os dois livros lá atrás lá na frente não sei né depende esse é o primeiro livro que eu lancei já faz dois anos mais ou menos três anos não sei o nome dele é quem é Jesus e basicamente eu aponto a caminhada do cristão por uma diferente perspectiva que muitas vezes o cristianismo dos nossos dias virou uma carreira onde o auge da minha vida é conseguir pregar no púlpito mas eu apresento a vida eterna como ela é que é conhecer a Deus então esse livro é um livro que provavelmente tem um grande impacto em transformar sua ótica de vida e a maneira como você anda eu recebo muito testemunho desse primeiro livro de pessoas lendo ele no ônibus aí de repente é batizado em línguas pessoas que tem várias experiências lendo esse livro e o segundo livro eu lancei o ano passado ele é uma conti viu você tem sempre que pagar uns 20 reais pra cada um pra fazer mas assim esse é um livro que eu lancei o ano passado esse livro é tipo uma continuação desse e esse livro já fala de beleza agora eu descobri pra que eu nasci basicamente o que eu tenho que fazer ele fala muito de discipulado muito de vida de igreja muito de pastoreio e de muita coisa legal amém amém ou não quem fez aniversário essa semana tá então vem pegar aqui você vai ler se não ler o inferno ele pega amém meus irmãos a outra coisa que tem lá atrás deixa eu só abrir aqui cara vocês não sabem o quanto foi um tratário de Deus Deus me ensinar a fazer essas coisas deixa pra lá vocês não estão afim de um testemunho né é porque gente eu comecei pregando na rua na universidade aí quando você é jovem enterro você acha que essas coisas de pastor é coisa boba você acha que isso para o mover de Deus aí eu virei pastor tive que aprender a dar aviso a cuidar das crianças a falar de camiseta amém então você você não ama Deus até que você se envolva na obra de Deus amém mas beleza essa é outra coisa gente vocês conhecem essa música Yeshua essa música a gente estava cantando agora essa música eu escrevi há não sei quanto tempo atrás e aconteceu uma coisa muito preciosa com essa canção que ela está sendo cantada por por muitas nações é é uma das talvez uma das não sei talvez uma das primeiras canções que foram traduzidas para outras línguas nessa potência né então nós temos muitas igrejas e nações cantando uma das uma dos vídeos que eu recebi mais poderosos foi de uma igreja na Índia era uma igrejinha pequenininha tipo um quadradinho assim e não era uma igreja de brasileiro na Índia era uma igreja da Índia com nativos e tudo mais e e eles estavam cantando essa música Yeshua e eu lembro que eu recebi esse vídeo e comecei a chorar porque todas as nações desejam o Senhor Jesus e esse o ano passado depois de Deus fazer muitas coisas a gente gravou ela em inglês e ela tem rodado muitas nações e tudo mais vocês devem ter ouvido ela em algum lugar aí e tem essa camiseta lá que a gente fez aí tem a letra em inglês atrás tá bom muita gente fica perguntando pra mim no Insta porque vê eu usando aonde que tem aonde que tem ainda não tem online só tem nas administrações então a sua chance de comprar é literalmente hoje porque não tem online amém o livro até tem mas a camiseta não amém então tem essa e tem outras lá da pela manhã também amém camiseta eu não vou dar não porque vocês ficam muito mal acostumados amém gente quem ama a palavra de Jesus queria que você abrisse comigo em Isaías 6 talvez a gente vai caminhar um pouquinho pela Bíblia tá bom não muito mas a gente vai caminhar espero que você tenha um crente do seu lado ou um aplicativo da Bíblia amém amém eu tô meio tô meio anestesiado ainda pela presença de Jesus então fica comigo aí e daqui a pouco eu acordo Isaías 6 versículo 1 diz assim ih rapaz tem aqui também ó igreja chique né no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de sua veste enchiam o templo serafim estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés e com duas voava e clamavam uns aos outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei então um dos serafins voou até mim trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como a tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os seus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado depois disso eu ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim então disse ele vai e dize a este povo ouve ouve ouvi ouvi e não entendais vede vede mas não percebais vocês estão aqui? amém eu não quero ir tão profundo no texto de Isaías é hoje eu quero quero pular algumas coisas é um texto muito rico dá pra gente falar verso por verso falar muita coisa ensinar muita coisa mas uma uma coisa muito interessante quando você lê Isaías que eu gostaria que deixasse a semente antes da gente prosseguir é que quando você lê as profecias bíblicas você precisa entender que elas elas se cumpriram elas estão se cumprindo elas irão se cumprir amém muitas vezes a gente olha pra um texto como esse e a gente nunca imagina que ele vai ser literal mas haverá um dia que isso vai acontecer literalmente amém que dia é esse? o dia em que o Senhor Jesus retornar na sua pra habitar com o seu povo amém ou não? mas amém Isaías 6 versículo 1 começa assim no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor eu gostaria de começar por aqui fala comigo eu vi o Senhor meus irmãos nós estamos em dias de muita informação e de muita opinião a coisa que mais tem hoje talvez isso não seja um problema amém isso é apenas uma característica mas por exemplo eu estou pregando aqui agora se você discorda de alguma coisa de mim você pode simplesmente abrir o seu Google pesquisar você vai ter milhares de outros ensinos e pregações que vão discordar ou concordar comigo e aí qual é a sua a sua postura diante disso você pode simplesmente se manifestar nas redes sociais postando no Twitter ou no Insta ou seja lá ou mandando um WhatsApp tipo assim esse pastor é meio zoado por quê? porque nós estamos em um tempo de muita informação nós estamos em um tempo de muita opinião a minha geração essa geração que nasceu no meio dessa tecnologia ela não é uma geração boba como muitos dizem ela não é uma geração que é levada de cá pra lá de lá pra cá sabe antigamente você falava assim a lua é de algodão as pessoas iriam acreditar porque não tem outra coisa pra acreditar mas hoje em dia tudo é contestado e isso pode ser um problema mas eu não considero o problema da nossa geração alienação eu considero o problema da nossa geração falta de maturidade amém? o que a nossa geração faz com a informação que recebe que é um problema vocês estão comigo aí? então nós estamos em tempo aí de pandemia em nome de Jesus estamos caminhando pro fim e nós tivemos um ano de 2020 tenso complicado nós nunca imaginamos se nós teríamos um tempo desse aqui eu já fui em templo como esse que colocava quase 3 mil pessoas abarrotadas gente em cima águas por cima e água por baixo gente pulando rodando hoje em dia nós estamos num tempo que cabe sei lá duas mil pessoas e nós estamos hoje com mil pessoas nós nunca imaginamos viver um tempo assim e o que acontece é que tempos de provação tempos de fogo tempos de dificuldade revelam quem tem palavra de Deus e quem tem opinião humana se você sentar numa roda de crente a primeira coisa que você vai perceber é que crente tem opinião demais e pouco fundamento se você pergunta pra um crente talvez eu não vou fazer essa pergunta aqui pra você pra não te deixar sei lá como é que fala mas se eu te perguntar você qual é a sua visão a respeito de soteriologia o que é isso Alessandro é um tipo de soro você toma mas se eu te perguntar qual é a sua visão a respeito de salvação perde ou não perde fica no meio ou não fica no meio Jesus vai voltar Jesus já voltou você crê nisso ou naquilo você sabe disso ou daquilo se eu chegar pra você e dizer assim e aí Deus quis o coronavírus ou não a grande verdade irmãos é que 80% dos crentes pra ser bonzinho vai ficar patinando e não vai ter uma resposta porque nos falta visão de Deus nos falta fundamento nos falta entendimento vocês estão comigo tudo que nós temos é uma opinião tudo que nós temos é um machismo tudo que nós temos é uma coisa que nós ouvimos falar vocês estão vivos gente tem algum assembleiano que veio me ver hoje meu irmão me ajuda amém me ajuda faz esse povo ficar reteté uma das graças que Jesus deu pra mim eu fico muito feliz é que graças a Deus eu prego pra pessoas de várias denominações e visões isso é muito legal né mas amém vocês estão felizes ainda então nós temos muita opinião nós temos muito achismo a gente fica patinando em cima das coisas John Piper ele diz uma coisa que me marcou muito ele diz assim a prioridade da minha pregação é que enquanto eu prego as pessoas sejam levadas a conhecer o mesmo Deus que eu conheci enquanto eu prego que as pessoas sejam levadas a conhecer ou ter uma visão do mesmo Deus que eu vi preste atenção essa frase não quer dizer que o John Piper está limitando ou está dizendo que você que a pregação dele quer gerar outros John Piper não essa frase quer dizer que enquanto ele prega o desejo dele é que os olhos das pessoas sejam abertos ao mesmo Deus que os olhos dele foram abertos então preste atenção vocês estão comendo preste atenção olha aqui e ele continua dizendo e o segundo motivo talvez o motivo o primeiro motivo primordial é que as pessoas conheçam a Deus depois disso que enquanto elas conheçam a Deus o casamento delas melhore que enquanto elas conheçam a Deus elas tenham um carro melhor que enquanto elas conheçam a Deus elas sejam curadas que enquanto elas conheçam a Deus a vida delas melhore agora quando a gente vira essa equação nós começamos a ter uma pregação que melhora a nossa vida mas não nos dá conhecimento de Deus João 17 versículo 3 diz que a vida eterna é que conheça o único Deus verdadeiro então o que que eu aprendo com isso que quando eu inverto a ótica disso eu estou dando as pessoas tudo menos vida eterna a vida eterna não é uma vida melhor é uma vida nova Jesus não deseja criar uma versão 2.0 da sua vida Jesus deseja criar uma nova vida você não é um papel amassado que ele desamassou você é um papel amassado que ele jogou fora e fez outro papel vocês estão comigo vocês estão entendendo isso o que isso quer dizer irmãos por que que eu comecei aqui porque Isaías ele diz no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor e nós estamos em tempos irmãos que alguém conhece alguém que 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 viu o Senhor eu que conheço fulano 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 que conhece a Deus eu ouvi uma palavra de alguém que ouviu de Deus a primeira coisa que a gente precisa arrumar é o que você tem visto de Deus quem é o seu Deus o que você tem entendido qual é a sua porção se a sua porção for ser dentista não se esconda atrás da sua profissão sabe por que muitas vezes a gente diz assim nem todo mundo vai ser pastor alguns vão ser empresários eu concordo plenamente com isso mas ser empresário raso é pecado assim como ser pastor raso é pecado ser empresário raso também é porque o Senhor Jesus ele não está olhando vocês estão comigo? o Senhor Jesus não está olhando posições o Senhor Jesus não está olhando o que você faz na obra mas ele está olhando quão fiel a porção que ele te deu você é então meus amigos vocês estão entendendo fica comigo gente gente eu não quero a sua empolgação eu quero a sua fome é diferente amém? quero a sua fome quero que você coma do que eu estou te dando não adianta você vir lá de não sei da onde para escutar carpinteiro não escutou carpinteiro e voltar com uma foto tudo que eu menos quero é que a coisa mais marcante que você tenha de hoje é um vídeo amém? amém ou não? então eu acredito que o Senhor me deu algo eu estou tentando compartilhar você precisa comer disso então meus amigos a primeira coisa que a gente precisa conversar é quem é o seu Deus o que você tem visto porque meus irmãos são essas pessoas que Deus conta são essas pessoas que são relevantes na verdade são essas pessoas que de fato são os verdadeiros cristãos e aí continua dizendo no ano da morte do rei eu vi o Senhor sentado no alto trono até que ele diz assim ai de mim ai de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros então a Bíblia diz que um ser afim um ser celestial um ser que queima um ser que passa a eternidade diante do trono ele vai e chega até o altar ele é santo mas ele vai pegar algo tão santo que ele precisa usar um objeto então ele vai lá e pega com uma tenaz a brasa viva ele traz essa brasa viva e ele toca os lábios do profeta então a Bíblia diz assim que Deus perguntou quem enviaremos meus irmãos nós precisamos ter um entendimento aqui que Deus deseja enviar a todos mas ele não envia a todos muitos de nós estamos fazendo e acontecendo sem sermos enviados aprovados e confirmados pelo Senhor porque que eu te digo isso porque o Senhor esperou que Isaías fosse tocado pelo fogo para então perguntar e enviar nós temos muito nos nossos no nosso meio fazendo coisas sem antes ser provados pelo fogo e aí você começa a discernir você está comigo você começa a discernir aqueles que estão apenas funcionando e aqueles que tem vida hoje você hoje eu estou querendo te levar a um lugar de você discernir de você compreender se você tem o favor de Deus ou se você tem a permissão de Deus meus irmãos eu te falo uma coisa você um dia estava no seu quarto de oração você orou e Deus te disse você é um profeta para as nações aí você levanta do seu quarto chega na igreja e fala assim eu sou um profeta vou abrir minhas agendas e vou pregar por aí você pode fazer isso? você pode fazer isso você deve fazer isso? você não deve fazer isso sabe por quê? porque o que Deus te disse no quarto até se tornar verdade no público tem um processo a nossa geração ela tem medo dessa palavra processo existem algumas palavras que a minha geração ela tem muito medo e é por isso que a hipergraça está tomando tanta voz no Brasil e nas nações processo é uma palavra que a gente tem medo santidade é uma palavra que a gente tem medo justiça e juízo é uma palavra que a gente tem medo mas agora é a pior de tuas cruz tudo já foi pago na cruz meus irmãos tudo foi pago na cruz mas o Senhor Jesus nos deixou uma trilha de discipulado não te custa nada ser salvo te custará tudo ser discipulado vocês estão comigo ainda? então qual é o tipo de pessoa confiável? qual o tipo de pessoa que o Senhor conta? qual o tipo de pessoa que o Senhor envia? qual o tipo de pessoa que o Senhor quer levantar nos nossos dias? qual o tipo de pessoa que eu desejo ser que você deseja ser? os aprovados pelo fogo os moídos os amassados está fazendo sentido até agora? Deus deseja enviar a todos mas Deus não envia a todos se eu pudesse resumir o que Deus está fazendo na igreja hoje mundial é o Senhor está amadurecendo a sua igreja o Senhor está amadurecendo a igreja desde que Ele a levantou Efésios 4 diz que foram dados cinco ministérios até que a igreja seja levantada a estatura do Filho de Deus então os cinco ministérios eles tem prazo de validade e esse prazo de validade é até que a igreja chegue a sua plenitude então o que que o Senhor está fazendo agora mesmo o Senhor está amadurecendo cada cristão para que cada cristão coopere com a igreja e a igreja chegue a um lugar de estatura perfeita então ela se encontrará com Cristo agora irmãos o processo de maturidade o processo de amadurecer a igreja não é um processo romântico deixa eu te falar uma coisa que talvez te ofenda avivamento não é pra menino avivamento não é pra criança e avivamento também não é pra adulto idoso senhor senhora que se acomodou sentou nos seus anos de serviço e diz assim ah pra mim tá bom agora eu vou curtir minha aposentadoria a verdade irmãos é que a caminhada cristã não é pros acomodados e é por isso que nós invertemos a ótica é por isso que ao invés de eu pregar vida eterna caráter de Deus conhecimento de Deus profundidade aquilo que nasce de dentro pra fora eu começo a pregar que você precisa ter um carro melhor eu começo a pregar sobre casamento eu começo a pregar sobre noivado eu começo a pregar sobre todas essas coisas você acha ruim? não eu faço isso na minha igreja isso é muito importante mas isso não é toda importância na verdade isso é inferior mas então a gente começa a vir todo domingo todo sábado toda semana e a gente começa a se embriagar com essa mensagem e a gente fica ah ah e aí um dia eu ganhava 3x de salário hoje eu ganho 6x de salário olha como Deus me abençoou e a gente não percebe que a gente sabe os mesmos versículos há 15 anos a gente não percebe que a gente não tem vida de Deus a gente não percebe que os mesmos problemas que você tinha no seu casamento há 15 anos você ainda tem a gente não percebe que você luta com os mesmos pecados a gente não percebe que o caráter de Cristo não está sendo formado a gente não percebe que a gente não está tendo um olhar de eternidade a única coisa que a gente percebe é a minha vida está melhorando e porque a minha vida está melhorando eu estou vencendo a minha caminhada cristã então eu preciso te dizer jovenzinho que escutou equibalo e ficou empolgado que escutou carpinteiro e ficou empolgado e disse assim eu vou por toda a terra e ir com o dinheiro da mamãe é fácil ser profeta radical nazireu que jejua com o dinheiro da mãe é super easy nós não estamos precisando de meninos nós estamos precisando de homens então o senhor está nos amadurecendo quando você olha para a história a história do apóstolo Paulo você lê Romanos 8 por exemplo ele começa dizendo assim não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus esse mesmo apóstolo Paulo ele escreve em Romanos 8 que quem poderá nos afastar do amor de Deus nada nem os anjos nem a morte nada mas ele diz o seguinte mas ele diz o seguinte por amor por amor a Cristo somos entregues como ovelhas ao matador você está entendendo isso? o que eu estou querendo te explicar tentando transmitir de alguma maneira é que o maduro na fé não se ofende com preço processo sofrimento maduros não balançam na dor maduros não se ofendem com tudo o maduro vê todas as oportunidades de injustiça como uma oportunidade de manifestar a Cristo meus irmãos nós precisamos começar a trabalhar para levantar um povo que se canta ou não canta prega ou não prega evangeliza ou não evangeliza não ofende ele ah mas todas as pessoas falam mal de mim então eu tenho uma boa oportunidade de manifestar a Cristo vamos lá alguém vamos lá alguém a vida dos apóstolos não era uma vida romântica a vida dos profetas não era uma vida romântica há avivamento não é só o que você leu em heróis da fé irmão e de maneira nenhuma eu quero te desencorajar na verdade eu quero levantar os seus olhos para algo superior eu nunca vou esquecer a vez que eu escutei Duane Roberts pregando ele disse assim sabe de uma coisa eu encontrei uma 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 satisfação tão grande no meu Senhor que o avivamento pode vir pode passar pode ficar pode ir embora pode nunca vir que o Senhor vai continuar me encontrando no meu quarto queimando por Jesus eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 3 a gente eu não quero demorar muito a gente está caminhando para o fim 1 Coríntios 3 versículo 10 diz assim segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como um prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto o qual é Jesus Cristo contudo se alguém edifica sobre o fundamento é ouro prata e pedras preciosas madeira feno e palha manifesta se tornará a obra de cada um pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo provará e se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão vamos parar aqui vocês estão comigo ainda? amém de repente a gente ficou presbiteriano né? batista eu amo isso gosto muito então meus amigos o que o apóstolo Paulo está dizendo eu recebi uma graça uma graça de que? fundamentar a igreja porque fundamentar a igreja Efésios 2 versículo 20 o fundamento da igreja está na mão dos apóstolos e dos profetas o apóstolo Paulo era um apóstolo então ele fundamentava a igreja o que ele usava para fundamentar a igreja? a pedra angular que é quem? Jesus Cristo então preste atenção que nós precisamos atender eu sei que existem líderes pastor líder de ministério aqui você não foi chamado para inventar uma pedra angular o seu ministério não pode ser em cima de achismo amém se você não tem uma clara visão as pessoas que te seguem vão ficar perdidas uma igreja que tem muito fluxo de gente e não consolida pessoas é porque provavelmente tem uma visão frágil porque pessoas gostam de seguir líderes convictos mas amém o fundamento foi posto pelo apóstolo Paulo ele diz assim cada um de nós precisa construir em cima de um fundamento ele diz assim vai ter ouro vai ter prata vai ter pedras preciosas mas vai ter também madeira feno e palha ele diz assim e o dia vai manifestar as obras de cada um então fala comigo o dia que dia é esse? o grande dia do senhor a vinda de Jesus vai manifestar aquilo que era palha e aquilo que era ouro aquilo que era de verdade e aquilo que era de mentira mas o apóstolo Paulo também diz no texto assim que já está sendo provado pelo fogo meus irmãos deixa eu te falar uma coisa muitos muitos de nós podemos ser tentados a promover uma vida a construir um ministério a viver uma caminhada cristã que nós teremos os resultados rápidos fáceis eficientes bonitinho legal vão aplaudir e vai ser glória a Deus mas o que nós não podemos perder de vista é que já existe um fogo de Deus que tem provado e moldado todas as coisas e sabe de uma coisa as coisas e a vida e o relacionamento o ministério que não estiverem em cima da rocha serão facilmente consumidos enquanto a palha é consumida o ouro é refinado meus irmãos eu estou aqui hoje talvez talvez não seja uma pregação de conferência mas eu estou aqui hoje para te convidar a ter uma vida aprovada a ter uma vida na rocha a ter uma vida que é ouro João 15 diz que o pai é glorificado quando nós damos frutos agora irmãos frutos são totalmente diferentes de resultados resultados sabe existe a cultura do resultado e existe a cultura do fruto vocês estão vivos gente? está legal está fazendo sentido isso? amém existe a cultura do resultado e a cultura do fruto sabe quando você pensa em resultado você precisa pensar na casa de Saúl Saúl era um rei ungido levantado por Deus mas ele foi levantado porque ele era bonito pregava bem tinha um Instagram e um Youtube famoso então falaram assim vamos levantar isso aqui porque todas as nações tem um rei e a gente precisa ter um rei também e Saúl foi levantado e foi ordenado foi ungido com óleo que estava num vaso de barro então os reis os homens levantaram o profeta apontou mas a cultura do fruto aponta para a vida de Davi Davi não era um cara que teria todos os aspectos físicos ou naturais para assumir o reino de Israel para assumir o trono de Israel deixa eu deixar isso prático para você em nome de Jesus que você receba isso com muito amor amém? amém mas você ter ai Jesus me dá graça você ter uma música que fala queima 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 abre a porta queima mais e você conseguir sei lá os seus cem mil vios nem sempre foi Deus que te deu esses vios meus irmãos nós temos uma cultura de Saúl que ainda está em nosso meio como que ela se manifesta ela entende como está funcionando e ela vai no vácuo meus irmãos você se assustaria com a quantidade de pastores e líderes que são levantados só porque estão perto da liderança da igreja deles porque eu descobri qual é a senha qual é o jeito que o meu pastor gosta que eu fale vamos lá alguém eu descobri como me comportar como um crente aceitável eu descobri como fazer o meu ministério ser aprovado diante dos homens então nós temos a cultura de Saúl os homens e mulheres que são levantados pelo povo mas nem sempre por Deus isso é palha isso é feno isso é madeira vamos lá ok quantos de nós irmãos com um aninho um aninho de pandemia fraquejamos tanto vamos falar de você agora vamos parar de falar da igreja vamos falar de você quantos de nós bambiamos eu vou te falar uma coisa ai tomara que eu não caia eu vou te falar uma coisa eu prefiro um crente frio mas com os pés firmados na rocha do que um crente que profetiza ora em línguas baba no chão mas não se sustenta na pandemia vamos lá alguém vamos lá alguém nós precisamos firmar os nossos pés nós precisamos parar de valorizar os resultados e começar a valorizar a raiz mas então nós temos a cultura de Davi enquanto todos estavam fazendo muitas coisas Davi estava cuidando das ovelhas do pai Davi era pequenininho desaprovado ninguém dava muito futuro pra ele deve ter um tanto de Davi aqui então Gessé deu o primeiro filho era um era o estereótipo de Saul bonito forte deu outro filho outro filho outro filho e por fim Davi e a Bíblia diz que o Senhor diz a respeito de Davi achei meu servo Davi e com o santo óleo hoje vamos lá alguém que tipo de vida você quer ter que tipo de ministério você quer ter porque o ministério de Saul em dois anos dá muito resultado enquanto você em dois anos está cavando fundo e ninguém nem viu ainda pedacinho dessa árvore nós estamos amigos muito desesperados para dar resultados rápido você mal converteu já está pensando na célula que você tem que cuidar você mal sabe o que que é vida com Deus e você já quer orar pelas pessoas nada contra isso nós precisamos incentivar isso mas onde está os seus pés que tipo de vida você quer levar uma vida aprovada uma vida reprovada Tiago 1 nos diz nos 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 ensina respeito de tentação e prova e Tiago nos ensina que a tentação é fruto é fruto da nossa própria carne então o que que é tentação irmão você está comigo tentação é quando passa um menininho bonito e você diz assim ui isso é tentação irmão por que porque foi a sua própria carne que te fez desejar o menininho você está entendendo isso não é o diabo isso também não é Deus isso é a sua própria carne vamos lá alguém isso é a sua própria carne te fazendo cair então a tentação ela aparece para te fazer cair mas a prova te aparece para te aprovar e a prova sim é dada por Deus vamos lá alguém Deus não usa sua carne para te aprovar Deus usa a própria santidade para te mostrar que você ainda não chegou lá então então o que é prova meu irmão o que é fogo o que é ter uma vida reta é quando você está caminhando caminhando e você diz assim uau eu estou voando aí você pensa o seguinte olha esse cara aqui do meu lado eu sou melhor que ele olha esse cara que está do meu lado eu sou melhor que ele olha esse ministério eu cresci mais do que ele olha essa igreja cresci mais olha isso olha aquilo não sei que não sei que lá mas irmãos enquanto você estivesse comparando você não colocou o prumo correto você ainda é apenas uma criancinha brincando de ser crente porque o prumo correto preste atenção o prumo correto é quando você está caminhando então o senhor jesus vem e para do seu lado e aí você olha para o senhor olha para você olha para o senhor e você diz eu estou muito longe eu estou muito longe muitas coisas podem ser uma prova de Deus muitas coisas podem ser uma peneira um tempo de fogo um tempo de provação você precisa discernir isso eu não vou ficar tentando adivinhar mas a verdade meus irmãos é que tem uma grande prova de Deus passando na igreja nesses dias Deus está procurando os Davis quando eu gravei carpinteiro meu desejo era que eu não tenho eu teria que ser outra pregação para explicar carpinteiro sem entender qual é o som mas mas o meu desejo era que Cristo ao ser atendido pela igreja pudesse analisar o quanto do filho há em nós meus irmãos eu te digo e é algo muito duro não digo não digo de um lugar de soberba mas de um lugar de temor o Senhor está prestes a calar a voz daqueles que são palha madeira e feno todas as coisas em breve serão chacoalhadas eu não quero ser um desses vamos lá alguém eu não quero ser um desses meus irmãos se você vai ter milhões de views ou não se você vai ter um ministério incrível ou não se você vai ser reconhecido ou não como dizia Leonard Haven Hill que os cristãos aprendam a serem reconhecidos onde realmente importa diante do trono de Deus gente que nessa noite bem simples eu sei que nós tivemos um momento de adoração muito precioso eu sei que essa palavra talvez não está sendo a palavra do menino do carpinteiro do deixa queimar que você imaginava mas eu realmente estou eu estou queimando para que a gente comece a colocar fundamentos para que nós sejamos uma geração de rocha de vida que comprove a mensagem eu sempre começo a pregação brincando que eu tenho duas filhas mas uma esposa só mas irmãos do céu talvez tenha sido tenha ficado ser homem de Deus demais ter uma esposa sabe se alguém entra no culto a joelha a hora da dízimo certinha casada com a minha mulher 30 anos a gente fala nossa homem de Deus isso é o básico isso é o básico nós diminuímos tanto a régua que quem faz o mínimo é de Deus meus irmãos quantos escândalos mais nós vamos ter que ter na igreja para que nós pastores comecemos a discipular de verdade quantos escândalos mais nós vamos precisar ter na igreja até que nós líderes pastores e cada um de nós cristãos começamos a ter um empenho de não apenas melhorar a vida do crente mas dar uma vida eterna direita para ele oh meu amigo deixa eu te falar uma coisa se você tem um jovenzinho que canta muito na sua igreja mas é um safado deixe ele longe do púlpito sabe olha aqui para mim quantos escândalos mais irmãos a mesma igreja que levanta o artista gospel derruba ele depois e a gente não percebe que o problema nunca esteve no artista mas no povo que consome quantos de vocês hoje quantos de nós batemos em algumas pessoas que há anos atrás eram nossa referência sabe por que nós levantamos eles por causa do talento e nós nunca nos importamos em cuidá-los nós nunca nos importamos de colocar fundamento vamos lá alguém talvez a melhor coisa que possamos fazer ou talvez o melhor presente que a quarentena nos deu foi parar os nossos eventos porque quando parou o evento mostrou a verdadeira igreja quando você para os cultos públicos você mostra quem é crente porque se você parar para pensar a única coisa que a quarentena nos tirou foi as grandes reuniões ela não nos tirou a bíblia ela não nos tirou o espírito santo ela não nos tirou a nossa família ela não nos tirou a nossa fé tende por grande alegria passar por provação o apóstolo Paulo dizia que todo aquele que vive uma vida é reta ele será perseguido e os apóstolos todos diziam que privilégio ser perseguido o apóstolo Paulo dizia se alegrem comigo e nas minhas algemas ele escrevia eu estou algemado mas o evangelho não está algemado meus irmãos nós precisamos entender que a razão de nós não termos Paulo é porque nós não temos os discípulos adores de Paulo nós precisamos entender que a razão de que nós não geramos homens como antigamente é porque nós não pregamos o evangelho de antigamente eu vou terminar com isso que eu aprendi com o Danduke pregação fraca cristão fraco pregação forte cristão forte fica de pé comigo eu quero orar por você quero te abençoar o Senhor Jesus pode fazer o que ele quiser agora mesmo eu sei que o Espírito Santo pode te tocar te ministrar não é a ênfase que a gente dá no grito que traz a unção amém então eu gostaria que você fechasse seus olhos eu sei que talvez você esteja cansado já Senhor Jesus nos firme na rocha passe o seu fogo sobre essa igreja Jesus sobre esse lugar hoje nós queremos ser aprovados nos dematuridade Jesus nos dematuridade Jesus socorro Senhor Jesus libera lágrimas Deus está levantando pessoas convictas Deus está levantando pessoas maduras por toda a terra por toda a terra Deus está fazendo algo por toda a terra Deus não está fazendo algo só em Maringá só no Parará só em Santa Catarina Deus não está fazendo algo só na sua casa Deus está fazendo algo em toda a terra que vida triste seria não participar do que Deus está fazendo eu vou te falar uma coisa Deus me livre de viver uma vida onde eu não esteja no que Deus está onde eu não faça o que Deus está fazendo onde eu não me envolva no que Deus está envolvido o fogo se você puder faça sua própria oração comece a levantar a sua voz levante suas mãos comigo vamos cantar eu não vou parar eu não vou parar gastarei eu não vou eu não vou eu não vou parar ouvi o meu senhor ouvi o meu senhor bater na porta eu não vou eu não vou eu não vou parar eu não vou eu não vou eu não vou ertou Faça ele na vida Sim, sim, não vou, não vou Sim, não vou parar Faça ele na vida Sabe, eu gostaria de Liberar uma última coisa Eu vejo o Senhor refazendo Ou na verdade convidando Muitos de nós aqui a uma aliança com ele Sabe, não é sobre Você ir para o céu É sobre você viver uma vida digna de céu Muitos de nós ministros Muitos de nós cristãos Nós vamos abrindo concessões O princípio que você quebra hoje Vai te quebrar amanhã Hoje vão te chamar de radical Amanhã vão te chamar de fiel Assim, bem simples Eu gostaria de Aqueles que foram tocados Para essa mensagem Aqueles que dizem Eu preciso Eu preciso me colocar Um novo nível de separação Um novo nível de integridade No evangelho Eu gostaria de te chamar aqui na frente Você pode sair do seu lugar Se você quiser Vem aqui Usar um novo nível de integridade Amém. 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 Em nome de Jesus eu libero o fogo de Deus sobre você agora. Em nome de Jesus eu libero paixão agora. Eu libero uma nova estação agora. Fogo. 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 Não uma geração empolgada apenas, mas uma geração convicta. Uma geração firmada. Uma geração firmada. Fogo. 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 Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar sim Jesus liberamos a autoridade de povo sobre essa geração teus filhos e filhas encontre Senhor o evangelho genuíno que nos leva adiante Senhor por esses dias eu creio Senhor que essa noite o Senhor selou com palavras proféticas com discernimento, com autoridade sobre aquilo que você quer fazer Senhor Senhor a tua palavra diz que tudo que o Senhor vai fazer na terra é por intermédio da tua igreja então aqui está a tua igreja nessa noite Jesus, rendida prostrada, apta pronta, pra que o Senhor venha semear, pra que o Senhor venha trazer Senhor e edificar essa pedra essa pedra de esquina que libera os parâmetros do teu reino Senhor obrigado Jesus por essa noite obrigado Senhor por essa geração essa multidão de pessoas tem se colocado à disposição tem se colocado Senhor pra fazer a tua vontade pra cumprir Senhor a tua justiça nessa terra Senhor obrigado Jesus nós te amamos 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 Jesus obrigado Jesus obrigado por tudo que o Senhor fez aqui Senhor obrigado Senhor por essas almas obrigado pelos teus filhos obrigado Senhor obrigado Senhor quem crê diz amém glória a Deus glória a Deus vocês estão felizes com aquilo que Jesus fez uau eu queria convidar o pastor Gerson e a pastora Karina também se ela puder vir amém seu pastor da nossa igreja pastor presidente amém nosso pai espiritual glória a Deus Deus abençoe a todos por gentileza amados para no seu lugar por gentileza onde você está para e vira aqui pra frente pra mim eu gostaria que todos pudessem repetir comigo essa oração amém amém amados então vamos lá comecem Senhor Jesus nós te reconhecemos e te aceitamos como nosso Senhor e o nosso Salvador Senhor Jesus tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados eu te peço por favor tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados eu também te peço escreve o meu nome no livro da vida com o teu sangue para que um dia eu esteja com o Senhor Deus com o Senhor Jesus e com o Senhor Espírito Santo amém agora nós vamos só encerrarmos com uma oração e você vai pedir para o Senhor que possa ser desatado na sua vida aqui hoje o seu propósito para que assim o Senhor esteja colocando a sua vida no propósito que Ele tem para você e que você possa guardar a sua fé amém guarda a sua fé e a sua fé te guardará amém então vamos orar Senhor eu coloco aqui a vida de todos esses teus filhos e filhas e Senhor há uma unção há uma presença do teu Espírito aqui no nosso meio e Espírito Santo eu peço ao Senhor aqui que o Senhor esteja desatando liberando o Senhor sobre a vida dos teus filhos hoje um propósito todas as prisões vão vão orando junto comigo vai dizendo assim prisões cadeias obras do diabo sabe por que amados o diabo não não se deve pedir licença para ele o diabo você tem que usar de autoridade e mandar ele embora da sua vida por isso levanta-se hoje aqui nessa noite com autoridade e manda embora todo esse Espírito de opressão depressão tristeza esse Espírito que está amarrando os seus estudos a sua universidade a sua vida dá uma ordem a ele agora em nome de Jesus Senhor nós damos uma ordem agora a todos esses Espíritos nós damos uma ordem Espírito de depressão de opressão Espírito de suicídio Espírito de medo agora em nome de Jesus Cristo eu estou te dando uma ordem saia do meio do povo de Deus saia destas vidas agora saia da vida desses jovens no nome do Senhor Jesus agora e Senhor eu lhe peço que o teu Espírito assim como o Senhor me deu essa autoridade eu vou ativar na sua vida aqui amados eu vou estar dando um start e essa autoridade ela virá pelo Espírito Santo na sua vida e esse start ele é um início de algo novo que Deus está iniciando aqui na sua vida nessa noite algo novo de Deus está chegando coisas maiores de Deus está chegando para você algo grande da parte de Deus e se você crer nisso dá um glória a Deus dá um aleluia bem alto e fala é chegado o meu momento em nome de Jesus Senhor agora no poder que há no teu nome no poder que há no teu nome Senhor e nessa autoridade que assim o Senhor me deu eu estou dando um start um start um início hoje na sua vida e tudo que estava parado vai dar um início hoje em o nome de Jesus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus este start eu estou te liberando para você caminhar eu estou te liberando para você vencer eu estou te liberando para as coisas maiores de Deus ei há muitos de vocês aqui que vão começar a viver a partir de hoje algo poderoso na terra algo poderoso nessa cidade está por vir sabe por quê? é um avivamento de Deus que está chegando para aqueles que estão em santidade o Senhor vai levantar um povo aqui nesta igreja aqui nesta cidade que anda em santidade e este start este avivamento virão para aqueles que estão buscando o Senhor andando com o Senhor crendo no Senhor guardando a sua fé no Senhor oh Espírito Santo eu te peço agora que este início espiritual ele seja ativado na sua vida em nome de Jesus eu dou uma ordem para que tudo que estava parado na sua vida comece a se movimentar agora no mundo espiritual desça sobre a sua cabeça e comece a partir desse momento o seu propósito o seu ministério os seus estudos o seu trabalho a sua casa a andar em nome do Senhor Jesus amém e aqueles que creem dão aleluias dão glória a Deus e diz eu creio eu creio eu creio fala para o Senhor fala para o Senhor os meus melhores dias estão chegando o maior e os melhores momentos de Deus escuta isso você ainda não viu na sua vida o melhor de Deus você ainda não viveu porque o melhor de Deus está no seu futuro e é este start que vai te levar a essas coisas maiores e melhores de Deus amém que o amor do nosso Deus a graça a comunhão e a presença do Espírito esteja sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus amém 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 E fez minha luta sozinha